Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós estamos no shopping Curitiba, claro, traz o nome da cidade, Curitiba. Então, é um shopping bastante interessante em dois aspectos. Um deles é a questão do estacionamento. Não para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas aqui para Curitiba, porque ele é comum. Ele tem as rampas inclinadas e você vai descendo e não se dá conta dessa descida. Então, é bastante interessante. Então, tem que escolher. Aqui nesse caso, nós estamos no deck 6. Então, você chega, vai ali dos tiques, dos carros, do estacionamento, sobe por esse ponto aqui da escada rolante. O pé direito dele é bastante alto. O da rua não parece tanto, mas ele tem uma parte no subsolo. Como todo shopping, lojas conhecidas, como o caso da Ergen, lojas que vendem acessórios no celular. Como nós estamos no mês de dezembro, você tem outras lojas como o Arezzo, o Zoom. E, claro, uma das coisas que eu adoro aqui em Curitiba, além dos passeios no shopping, é a questão da livraria. Eu, como escrevo bastante livros, a livraria em Curitiba tem uma diversidade. Hoje, as livrariais, na verdade, não se vendem mais livros somente. São acessórios. Então, você tem esses aí do Jimi Hendrix, dos Beatles e outros acessórios. Além de livros infantis, como o Shopping Azul e Vermelho, o João e Maria. Então, esse é um processo de coordenação do shopping para receber muito bem os seus clientes. Lojas, como eu já comentei, comuns, simples, com preço bem de ano, como é o caso da Riachuelo. Que está sempre na televisão, está sempre na mídia, está sempre conduzindo a uma moda, vamos dizer, mais popular. Outros quiosques, adesivam fotos, adesivam camisetas, calçados, como sempre, trazendo alguns presentes, algumas partes de consumo, que é exatamente para agradar as pessoas com esse processo de poder econômico, de ideologia, da aquisição cultural, das transições. Hoje é um coletivo muito interessante. Nos Estados Unidos, os outlets fogem um pouquinho desse percurso. Por quê? Os outlets, eles são um campo aberto. Eles não, como disse, são para fora. As lojas seguem uma outra linha. E, claro, a clientela, o preço, também segue o mesmo ritmo, como essas partes de brinquedos, de acessórios que você tem no Brasil prático. No caso da Rehap, que estão, como tem no Shopping da Franca, em São Paulo e outros tantos lugares, são lojas bastante conceituadas com esse princípio. Elas seguem aí um preço bem americano, entendeu? Porque traz muitos, muitos brinquedos dos Estados Unidos, por meio da China, por meio dos próprios Estados Unidos. E os preços, no geral, eu considero, no Brasil, eles um pouco elevados. Com brinquedos de 700, 800, tá? E, claro, com os personagens, como o Barbie, como o Monster High, que segue exatamente um preço bastante elevado com relação ao dos Estados Unidos. Você encontra alguns por 10, 20 ou 30 dólares. Mas, de qualquer forma, é sempre um passeio que vale a pena andar, ver os processos das lojas, seguindo todo esse conceito de shopping. Ok? Portanto, tenha sempre boas atitudes e bons pensamentos. Seja bem-vindo ao nosso canal, Gêmeos Culturais. Não esquece, dá um like, para você dar uma força para a nossa produção. E, claro, acione o sininho, para você ficar sabendo das novidades, sempre que ela surgir aqui, nos Gêmeos Culturais. Muito obrigado.